Olá pessoal, vamos aqui mostrar como fazer coletas de amostra de água em água de sistema de abastecimento para análise do parâmetro agrotóxico. Nós vamos demonstrar as técnicas corretas para realizar essas coletas. Para fazer essas coletas, nós vamos precisar de alguns materiais. Vamos precisar da ficha de coleta, vamos precisar dos frascos de cor âmbar e cor escuro, vamos precisar de etiqueta para identificar esses frascos, vamos precisar de GPS para identificar as coordenadas do local, vamos precisar de luvas de procedimentos e vamos fazer algumas determinações de campo, como temperatura e pH. E em seguida vamos armazenar esses frascos na caixa térmica para manter sobre refrigeração até chegar ao laboratório. Sou Sérgio Murilo, fui capacitado pela CETESI para fazer essas coletas de água em agrotóxico. E eu estou aqui com o colega Itamar e Emerson, porque é necessário no mínimo duas pessoas para fazer esse tipo de atividade. Agora pessoal, vamos dar início ao passo a passo de como realizar uma coleta de maneira correta. Nós vamos identificar o endereço completo do ponto de coleta, nome da rua, número e, se possível, identificar as coordenadas geográficas e fotografar o local da coleta. Não é necessário flambar, caso haja descontaminação externa, a desinfecção da torneira deverá ser feita com gás estéreo, embebido em álcool ou solução de hipoclorito. Deixar escoar a água durante dois minutos ou o tempo suficiente para eliminar todas as impurezas que tiver acumulada na rede de distribuição. Voltar o volante da torneira para que o fluxo da água seja pequeno e não haja respingo. Remover a tampa do frasco e tomar todos os cuidados para evitar contaminação. Segurar o frasco na vertical e efetuar o enchimento deixando um espaço de dois centímetros da borda para facilitar no momento da análise. Fechar o frasco imediatamente após a coleta. Identifique a amostra e preencha a ficha de coleta. Acomode a amostra na caixa térmica e em seguida, se possível, lacrar a caixa. As amostras devem ser acondicionadas em caixa térmica com bateria de gelo até a chegada ao laboratório. Após o acondicionamento, o prazo de validade para realizar as análises são de sete dias, mas o ideal é que seja realizado nas primeiras 24 horas. Após as coletas, a gente vai concluir com as determinações de campo. Podemos medir o pH da água e medir também, pelo menos, a temperatura da água. Agora que vocês já viram as técnicas de coleta, como coletar, como acondicionar, como fazer as anotações, como fazer as determinações de campo, agora vamos fazer a entrega do laboratório com segurança. Para finalizar o vídeo, é importante que a gente tenha todos os cuidados no momento de fazer a coleta para não interferir no resultado final da análise no laboratório. E aí